Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Leitura do Livro de Jó Jó respondeu a seus amigos e disse Sei muito bem que é assim, como poderia um homem ser justo diante de Deus? Se quiser se disputar com ele, entre mil razões não haverá uma para arrebatê-lo. Ele é sábio de coração e poderoso em força. Quem poderia enfrentá-lo e ficar ileso? Ele desloca as montanhas sem que elas percebam e as derruba em sua cólera. Ele abala a terra em suas bases e suas colunas vacilam. Ele manda ao sol que não brilhe e guarda escondidas as estrelas. Sozinho desdobra os céus e caminha sobre as ondas do mar. Criou a Ursa e o Órion, as Pleiades e as constelações do Sul. Faz prodígios insondáveis, maravilhas sem conta. Se passa junto de mim, não o vejo, e quando se afasta, não o percebo. Se ele apanha uma presa, quem ousa impedi-lo? Quem pode dizer-lhe o que está fazendo? Quem sou eu para replicar-lhe e contra ele escolher meus argumentos? Ainda que eu tivesse razão, não poderia replicar e deveria pedir misericórdia ao meu juiz. Se eu clamasse e ele me respondesse, não creio que daria atenção à minha voz. Palavra do Senhor Salmo 87 Chegue a minha oração até a vossa presença. Clamo a vós, ó Senhor, sem cessar, todo o dia. Minhas mãos para vós se levantam em prece. Para os mortos, acaso, faríeis milagres? Poderiam as sombras erguer-se e louvar-vos? Chegue a minha oração até a vossa presença. No sepulcro haverá quem vos cante o amor e proclame entre os mortos a vossa verdade. Vossas obras serão conhecidas nas trevas. Vossa graça no reino onde tudo se esquece. Chegue a vossa oração até a vossa presença. Quanto a mim, ó Senhor, clamo a vós na aflição. Minha prece se eleva até vós, desde a aurora. Porque vós, ó Senhor, rejeitais a minha alma. E porque escondeis vossa face de mim. Chegue a minha oração até a vossa presença. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus disse a outro. Um outro ainda lhe disse. Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe. Quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Jesus chamou a quem quis para ficar com ele e, depois, os enviou a evangelizar. Assim, Marcos descreve a escolha dos primeiros discípulos. Na escolha dos apóstolos, uma condição marcante é a disponibilidade. Eles deixam tudo e seguem Jesus. O seguimento de Jesus não admite meio termo. Um dos chamados pediu tempo para enterrar o pai. Era dever do filho primogênito providenciar o sepultamento do pai, quando a morte acontecesse. Antes disso, deveria cuidar do seu bem-estar. Era uma resposta a longo prazo. Despedir-se da família era também uma desculpa para não comprometer-se no momento. Em outro lugar, Jesus fala do mercador, que vendeu tudo para comprar uma pérola preciosa. Esta pérola o fez feliz. Proposta do dia Cuidar das desculpas oportunistas que apresentamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ajude-nos a evangelizar. Se inscreva em nosso canal. Ative o sininho. Dê o joinha em nosso vídeo. E compartilhe.